Olá a todos e todas, estamos aqui no De Frente com Jota, uma série de entrevistas com os candidatos e as candidatas à Prefeitura de Porto Alegre, gravadas aqui, no saguão do prédio 7, a Famecos, no campo da PUC-RS. O foco da nossa conversa vai ser educação e cultura. As entrevistas estão sendo exibidas na ordem de gravação, cujas datas foram escolhidas pelos próprios candidatos e candidatas. A nossa entrevistada de hoje é a candidata Fabiana Sanguiné, do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado. Fabiana tem 44 anos, é técnica de enfermagem e trabalha no Hospital Materno-Infantil Presidente Vargas. Em 2022, Sanguiné foi candidata a senadora do Rio Grande do Sul e agora a prefeita de Porto Alegre. Isso mesmo. Primeiro, boa tarde. É um prazer estar aqui com todos vocês, contigo, Rudá. Agradecer o espaço e a oportunidade de estar aqui com vocês. A gente vive no Brasil uma legislação eleitoral muito antidemocrática e restritiva, tanto que nós somos em Porto Alegre oito candidatos à Prefeitura e apenas três candidatos vão ter horário eleitoral na TV. A gente sabe que isso diz respeito a grandes grupos econômicos que controlam a informação no país. Então, a gente vive um processo eleitoral muito controlado por esses grupos. Então, a gente agradece a oportunidade de estar aqui, trazendo as nossas propostas e os nossos objetivos para o maior número de pessoas possíveis. Acho que esse é um papel fundamental da democracia, que a população tenha direito de conhecer os candidatos que participam do pleito, todos os candidatos e os seus programas. Então, muito obrigada de novo. Nós te agradecemos pela sua disponibilidade. Vamos começar. Candidata, a gente tem feito essa pergunta para todos os candidatos, especialmente pela importância do lugar onde nós estamos, que é a universidade. Qual o papel da educação na sua vida? O papel da educação na minha vida eu acho que é muito importante. Na vida de todo, eu sou uma mulher periférica, eu nasci e me criei na Lomba do Pinheiro, mãe solo. Sempre fui estudante de escola pública. Eu fiz a faculdade que eu fiz, eu fiz história, mas aí fiz na privada, não consegui entrar na URGS. Depois entrei na URGS, mas acabei não conseguindo concluir com a realidade de muitos trabalhadores que vão para a Universidade Federal. E eu acho que é um lugar muito importante, em especial da classe trabalhadora, que tem tanta dificuldade de acessar a universidade. A gente vive no Brasil uma situação de apartheid no ensino. É cada vez maior o fosso da desigualdade daqueles que têm dinheiro e de quem não têm dinheiro. Quem tem recurso paga o ensino privado. Quem não tem recurso depende da escola pública, que está cada vez mais precarizada. Nós, o nosso programa do PSTU, defende uma educação pública gratuita, de qualidade e estatal para toda a população, em especial para a periferia. Que o dinheiro público seja para a educação pública e não investido na educação privada, como tem acontecido. A gente defende a revogação do novo ensino médio, que aprofunda brutalmente o desmonte da educação. A revogação das terceirizações e parcerizações e as privatizações que se dá pela educação pública e se dá de forma interna à educação. Se utiliza ONGs e institutos da educação privada, às vezes, para assessorar a escola, às vezes, para pegar a mão de obra dessas escolas, mão de obra barata e precarizada. A gente é contra. A gente defende a incorporação dos trabalhadores terceirizados da educação ao município e que o município, que seja estatal, que o município se responsabilize pela educação pública. Se você me permitiu, eu explico um pouquinho melhor por que a gente defende isso. A próxima pergunta vai ser, inclusive, sobre isso. Que seria qual o papel da universidade, dos pesquisadores e da ciência no seu governo. Aí você pode responder um pouco, mas você pode responder um pouco mais. Para desenvolver um pouquinho mais do porquê a gente tem esse plano de governo para a educação pública no município de Porto Alegre. A gente vive um apartheid da educação. Se aprofunda brutalmente o projeto de entrega desse mercado da educação pública para iniciativa privada. E esse é um projeto que se dá a nível federal, estadual e municipal. Nós, o PSTU e a nossa candidatura, é a oposição de esquerda às três esferas de governo. Como que se dá isso? O novo ensino médio deixa isso muito evidente. Abre as portas da educação pública para que organizações privadas possam entrar nesse mercado. Então, assim, a gente, por exemplo, o município de Porto Alegre já paga vagas em 215 escolas, vagas de creche, em 215 escolas conveniadas. A gente acha um problema isso. Por quê? Porque é dinheiro público que vai para fortalecimento do ensino privado e não em abertura de novas vagas e qualificação no ensino público. E as universidades também entram nesse bojo do projeto, que é um projeto a nível federal. A gente vê agora, através do arcabouço fiscal, houve um corte de recurso público nos serviços públicos de mais de 15 bilhões. Para a saúde, que foi o setor mais atacado, que no caso de onde eu faço parte, foi 4,4 bilhões cortados. E do ensino, foi 1,1 bilhões cortados. Então, assim, corta recurso público e entrega para o mercado privado ganhar dinheiro com isso. Tanto é que a organização Todos pela Educação é uma organização de empresas privadas que hoje dão a política dentro do MEC. Candidata, se tu me permite, até sobre isso, uma das minhas perguntas era sobre a revogação do ensino médio que tu fala no teu plano de governo. Só que a gente tem problema que isso é uma esfera federal. Só que a gente está falando das candidaturas do município. Como que tu pretende, nessa linhagem, para trazer para dentro do município? Porque a gente tem que precisar de ações efetivas para cá, agora, já. Porque a nossa percentual do IDEB é bem embaixo. A gente precisa entender que a política que acontece em Porto Alegre é um projeto nacional. e, por isso, nós somos oposição de esquerda às três esferas de governo. Até porque o orçamento público para a educação é das três esferas. Então, a gente não pode falar de Porto Alegre sem falar no projeto econômico do país. Então, já nesse sentido, a saúde, o lugar de onde eu trabalho, o recurso do SUS é das três esferas. O recurso da educação também. Então, a gente precisa falar desse projeto que está sendo implementado no país inteiro, de entrega da educação pública para a iniciativa privada, inclusive de enfraquecimento da universidade pública e o fortalecimento da iniciativa privada, que se dá aí com recursos públicos indo para a iniciativa privada. Mas, enquanto não houver essa divulgação, a gente tem escolas municipais, principalmente, com muita dificuldade de incluir esse método novo. e como é que vai ser o teu assílio perante ela? Porque, infelizmente, caso a senhora seja eleita, na sua fala, você vai ter que dar continuidade a uma lei federal. Sim. E como você vai dar esse assílio do nome ensino médio para essas escolas? Então, deixa eu te dizer. Nós podemos, via município, nos colocarmos contra e fazermos, inclusive, a discussão da política com a comunidade do que isso significa. Nós defendemos os conselhos populares. A gente sempre diz que a gente, ganhando a prefeitura, nós não vamos governar sozinhos. Eu nunca digo, eu vou assumir a prefeitura e vou resolver esse problema. A gente sempre diz que vai governar através dos conselhos populares. A gente vai incentivar as comunidades. E aí a gente pode, inclusive, falar da comunidade escolar. A comunidade escolar foi frontalmente atacada pelo governo Melo, que tira da gestão escolar essa discussão com a comunidade escolar, que inclui alunos, professores, os trabalhadores da área e a comunidade discutindo a realidade da escola. A gente, concretizando os conselhos populares, seria exatamente isso. E que aquela comunidade possa decidir a política da escola. O que eu estou colocando a respeito da política federal é de dizer o seguinte, olha, o que está acontecendo aqui é um desmonte que vem das três esferas. E nós, PSTU, nossa candidatura se coloca contra esse desmonte. No município, a gente ganhando a prefeitura, a nossa proposta para os conselhos populares vai ser nós precisamos revogar as terceirizações, as parcerizações, que é as PPPs, que é um novo instrumento para privatizar o ensino público, que se dá por dentro das escolas. E nós precisamos reestatizar, municipalizar, incorporando esses trabalhadores ao município, para que o município assuma a responsabilidade da educação pública. Porque o que os governos fazem, através dessas estratégias, é lavar as mãos quanto às suas responsabilidades, abrindo este mercado para os seus grandes amigos, grandes bilionários e empresários ganharem muito dinheiro com o serviço público. Até sobre isso, eu tenho a pergunta elaborada, que é a seguinte, a Escola Municipal Liberato Salzano, do Sarandí, ela teve uma reforma custeada pela Gerdau e pela Ambev, por conta das enchentes, não tinha como o município sozinho teve que ter a ajuda de mais parcerias. Como a senhora vê esse tipo de atuação? A gente diz o seguinte, não é que o município não tinha dinheiro, o município faz uma escolha. A gente pode pegar um exemplo muito, para nós, muito evidente do que as multinacionais, como as multinacionais atuam no país. Eu sempre falo, por exemplo, o exemplo da Fraport. É uma empresa privada, uma concessionária privada, uma multinacional, que tem 30 aeroportos no mundo, dona do aeroporto de Frankfurt, na Alemanha. Ela arrematou o Salgado Filho aqui, uma empresa privada, com seguro privado, arrematou o Salgado Filho por 382 milhões. Só de recurso público, dinheiro nosso, que ela embolsou na época da Covid, já foram 380 milhões. Então, tem uma escolha de transferir dinheiro público para essas empresas. Agora, na enchente, ela embolsou mais 425 milhões, apesar de ter o seu seguro e de ser uma empresa privada, e embolsou do governo federal. Mais uma escolha em transferir dinheiro público para a empresa privada. E só do município, já que a gente vai falar do orçamento do município, o Melo perdoou mais de 60 milhões dessa empresa em IPTU. E eu sempre pergunto qual é o trabalhador que tem o seu IPTU perdoado. Então, tem uma escolha política em utilizar o orçamento público para privilegiar grandes multibilionários. E a gente está falando de capital internacional, de multinacionais que sequer pagam imposto. Porque esse país, a remessa de lucro para fora, e todo o lucro dessas empresas vai para fora daqui, não paga o imposto. Se a gente for falar de outros exemplos, a gente vai falar do agronegócio, que é a agricultura empresarial, que também se sustenta com recursos astronômicos, do recurso público, de dinheiro público, e não paga nem imposto, porque a lei Candir isenta de impostos para exportação. Então, nem fica imposto aqui. Porto Alegre é uma cidade que virou porto de exportação de grão, tamanho a desindustrialização da nossa região. E essas indústrias vão embolsando, embolsando dinheiro público, que deixa de ser investido na educação pública, na saúde pública, no transporte público. Então, a gente acha, só para concluir essa tua pergunta, que dinheiro público é para as necessidades da população e não para bolso de bilionário, que já enriquece pela exploração do trabalho, não paga imposto e ainda fica embolsando dinheiro público da gente. Então, a senhora acha que é uma troca de responsabilidade da prefeitura, transferindo, desculpa, transferindo a responsabilidade. Exatamente, exatamente. Então, a gente é terminantemente contra, a gente revoga, a gente assumindo a prefeitura, revogaria todas as parcerizações, privatizações, como foi privatização agora da Carris, a preço de banana, para uma família bilionária também, ligada à construção civil, que também se alimenta da especulação imobiliária. Então, o transporte público, só para encerrar esse assunto do transporte, é mais um dos exemplos de como se... A questão é a gestão do município, que se dá a nível federal, este programa que se dá a nível federal, estadual e municipal, de entregar todos os recursos públicos para iniciativa privada. A gente vai reestatizar a Carris, se a gente assumir a prefeitura. Vai reincorporar os trabalhadores que foram demitidos com a privatização da Carris. E é o que a gente defende para a educação, para a saúde pública, com dinheiro público para as necessidades da população e não para o bolso dos bilionários. Trocando um pouco de assunto, a senhora afirma que, no seu plano de governo, a senhora afirma que uma sociedade verdadeiramente democrática é aquela que está inserida ao amplo acesso democrático. É possível um incentivo de forma transversal da cultura dentro da formação da escola municipal? A gente defende... A nossa proposta de democracia é a democracia direta dos trabalhadores. A gente acha que o modelo de democracia que a gente vive, e eu comecei essa abertura falando exatamente das restrições que se dá no processo eleitoral, que a população sequer tem o conhecimento de quem participa do pleito. Então, assim, essa democracia que a gente vive no Brasil é extremamente controlada por grandes grupos econômicos. Se, no momento maior da democracia, que seria a população escolher os seus representantes, a população nem sabe quem participa, não tem sequer acesso a tempo de televisão, que é uma concessão pública, e um monte de instrumentos legais para restringir a participação dos partidos, e a gente está falando dos partidos pequenos que não recebem verba da patronal, é um processo extremamente controlado. Nós defendemos... Nós achamos que essa democracia é uma democracia dos ricos e que ela é extremamente limitada. E quem mora na periferia, principalmente jovens negros na periferia, sabe que a democracia não chega lá. Então, a gente defende os conselhos populares exatamente por isso, porque a gente aposta na democracia direta, que a população possa se organizar por região, por moradia, pelo seu trabalho, pela sua área de educação, possa se organizar, discutir política, decidir os rumos da política, e mais do que tudo, decidir 100% do orçamento. Eu sempre digo o seguinte, bilionário não paga imposto nesse país. Se você olhar proporcionalmente, quem paga imposto nesse país é o trabalhador e o povo pobre da periferia, que proporcionalmente sustenta esse país. Então, por que nós não podemos decidir o orçamento dessa cidade? E, portanto, decidir a política dessa cidade? E nós defendemos os conselhos populares desta forma. Essa é a visão que a gente tem da democracia e a gente pretende governar essa cidade pelos conselhos populares, para que a população governe essa cidade. É essa a questão. Sendo assim, a comunidade pode discutir qual a necessidade da educação, qual a necessidade do número de creche, qual é o problema que tem aqui. É incentivo para os trabalhadores, é área física, é mais número de escolas, e aí a gente pode entrar na questão da cultura. Essa periferia, ela tem acesso à cultura? Ela tem acesso aos equipamentos públicos de cultura? Essa pergunta eu fiz porque o Jota, o De Frente com o Jota, também fala sobre cultura. Sim. E, candidata, no seu plano de governo, você fala em retomada dos espaços públicos, visando atividades sociais e culturais, de esporte, lazer e formação. Porém, eu senti falta de propostas efetivas. Candidata, você podia citar alguma delas? Primeiro, assim, a gente é muito crítico a essa organização da cidade que privilegia os espaços centrais e das regiões mais nobres, entre aspas, nobres, que são os espaços, inclusive, mais visados pela especulação imobiliária. Então, se a gente for ver, todo o investimento que se faz, que já é mísero, em cultura, se faz no centro da cidade, no entorno do centro e em alguns locais de áreas mais nobres da cidade. A periferia não tem acesso. Para começar, o problema do transporte público, que em Porto Alegre é gritante. Além de ser um transporte sucateado, de péssima qualidade, ainda é um transporte muito caro para a periferia poder se deslocar. Se a gente pensar em toda a entrega da orla para a iniciativa privada, a população pobre da periferia vem até a orla para ter um pouco de lazer, porque lá na periferia, e eu cresci na Lomba do Pinheiro, não tem praça, não tem parques, não tem biblioteca, não tem equipamentos de lazer para os jovens. A rua onde eu morei até os 24 anos não tem saneamento básico até hoje. Então, o pouco recurso que a prefeitura investe, que o município investe em cultura, investe de forma centralizada. A gente acha isso um problema. A gente defende que ela seja descentralizada, que tem que investir nas periferias, construção de equipamentos públicos para que os jovens da periferia, filhos da classe trabalhadora, possam acessar, tenham direito de acessar. Mas, para isso, a gente precisa discutir também a questão do financiamento público para a cultura, que eu acho que é um problema que a gente precisa questionar. A ultradireita, no último período, atacou frontalmente a questão da Lei Rouanet. Fez toda uma discussão, um ataque, uma campanha ideológica contra a Lei Rouanet, que é uma lei que financia a cultura. Primeiro que isso era uma grande hipocrisia, porque o objetivo ali era atacar a censura. Era censurar a pouca liberdade de expressão que os artistas têm. A gente defende que o financiamento seja público, porque, inclusive, a gente vê um problema na Lei Rouanet. A gente acha que a Lei Rouanet, inclusive, esvazia o recurso público e coloca a cultura e a produção cultural na mão das empresas. Agora, candidato, nós estamos com um minuto. Nós vamos dar um espaço para as suas considerações finais. Um minuto já, mas quero dizer que isso é um absurdo. Falamos bastante. Gente, então, assim, de novo, obrigado pelo espaço. A gente agradece muito. Acho que é uma contribuição importante para que a população tenha acesso, tenha liberdade democrática de conhecer os candidatos. Procurem a gente nas redes. Vou deixar aqui as nossas redes. Arroba Fábio Sanguiné, sem acento, underline PSTU. Arroba Fábio Sanguiné, sem acento, underline PSTU. E nós também temos uma candidatura coletiva anti-opressões, disputando a Câmara de Vereadores, com companheiros muito aguerridos da luta contra o racismo, a LGBTfobia, o machismo. Então, arroba coletiva PSTU. Procurem essas informações lá, porque vocês não vão ver a gente nos grandes canais de informação que é controlado por grandes grupos econômicos. Muito obrigado, candidata. E o De Frente com J vai se encerrando aqui. Fabiana Sanguiné, obrigado pela entrevista. E nos próximos dias, vamos conversar sobre educação e cultura com os outros candidatos da Prefeitura de Porto Alegre. Fiquem ligados nas redes sociais do LabJ para acompanhar todos os programas. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.